Haha, Zezocas, como é que é? Então não sabem? Primeiro diazinho de praia do ano do riquezão, vim passar 5 dias aqui, mais um Zequinha, olha aí o Zequinha. E aí, pequinhos, como é que é? Tudo bem? Vamos ao bacano, vamos ir armar a cangaia como deve ser, né? Aqui praizinha da Faleza, é mesmo ao bacano, Zez, e vai ser aquele primeiro mergulhinho do ano, vai saber tão apático, não vai? Mesmo ao bacano, o riquezão ainda nem apanhou o sol, também não se pode esticar muito das carochas, não vai ficar a capela de salar, né? Bora, vamos curtir, vamos até à praia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou frio Zez, ai amor, ai Zez, está a vermelho gelada velho, está a vermelho gelada Zez, mim 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 gelada, nem se pode velho, dando aquele xixizinho para aquecer um bocadinho a água, para aquele xixizinho do ano, o primeiro tem que ser o primeiro berbulho e o primeiro xixi dentro da água Zez, está feito, bora. O que é Zez, está a encher deles né, estamos a dizer de água, mas eu te fico isso, não foi que é Zez, tu vai não? Estou frio, mas já encontrei dois pinguins, não é mal, estou dentro de água Zez, olha ali. Estão de cá ou estão cá de férias? Estão de cá de férias. Boa, está quase a acabar ou não? Boa, primeiro vlogzinho do ano, primeiro mergulho do ano, vão aparecer, querem aparecer? Estão de cá, está a ver se lá que está? Estão de tango, não é? Estão de tango, não é? Estão de tango, vou ter que fazer lá a prova do, com o que eles fizeram o sol, mano, há coitado. Vamos ter que fazer a prova e enchendo outra vez, a ver quanto a corrigição aguenta, mas começar do zero outra vez, já não estou preparado. Estão muito bem. Estão bem boas essas águas, estão bem top, mano. Ao principio dava friozinho para entrar, mas agora está bem pequeno, mesmo pequeno. Está cheio aqui, a falésia está cheio de pinguins, não pensei que os pinguins viessem tão para sul no verão, velho. Olha aí a macaquinha, vem lá bacana. Olha ali, olha aqui, diz adeus, diz adeus. Estão, é este que peguei? Estão bem, não? Estão bem. Está cheio, velho, está cheio. Os pinguins vieram das caldas, como é assim? Os últimos 30 minutos dos gajos aqui. Vem a correr, vem a correr, a correr e a dizer que vão fazer o seu pé, o que é que são de exercício. Tem que amar a areia, não é? Virar os cedores para trás, não. É mentira. Um abraço, a volta das caldas, mandem um abraço. Já te chamas? É da Miguel e tu? Eu não sei se está lá o sol, mas não vejo que estou a usar isto para fazer. É, mas não sei, isso deve ser. Tudo é simples. Mete a água, deixa entrar o sol e mete tudo. Bora. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau.